Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Já aproveitaram já esse tempinho para ir ao banheiro, fazer um lanchinho, né? Tomar uma água aí, quem está com sede, ou almoçar quem não almoçou. Eu espero que vocês já tenham feito tudo isso, já tenha descansado um pouquinho, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado, né? O nosso segundo momento. Agora nós teremos aula de linguagens. Eu sou a professora Mitty e hoje a gente irá falar um pouquinho sobre contos. Vamos à aula? Na aula de hoje, iremos falar sobre contos, reconhecer e ler esses contos. Vocês sabem o que são contos? Os contos de fadas, eles pertencem à literatura infantil, mas nem por isso deixam de encantar pessoas de várias idades ao redor do mundo. Considerados clássicos da literatura mundial, os contos de fadas têm origens em tempos remotos e nem sempre se apresentaram como os conhecemos hoje, né? Até porque esses contos de fadas antigamente eram lidos, né? Apenas por adultos, né? Hoje já faz parte do universo infantil, mas embora faça parte da literatura infantil, ele encanta pessoas de diferentes idades e não somente as crianças. E aí, quais contos de fadas vocês já leu ou ouviu? Vocês já leram ou ouviram a Bela e a Fera? E a Branca de Neve? Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas, João e Maria, João e o Pé de Feijão, Rapunzel, Pinóquio, vocês já ouviram esses contos de fadas? Eu acredito que sim, né? Esses contos de fadas aí estão muito presentes aí na infância de todos nós. Na minha infância, né? Já faz muito tempo e na de vocês agora. E hoje nós iremos trabalhar a leitura, a leitura desses contos de fadas. Pra isso, é preciso a gente, ó, ficar atento a algumas dicas. Nós vamos precisar dos nossos olhos. Pra que que nós vamos precisar dos nossos olhos? Pra ver os dados importantes, as imagens, as palavras, pra que a gente possa realizar a leitura. Nós iremos precisar também de uma boca, isso mesmo. Pra que que a gente vai precisar da boca? Pra gente ler com maior expressividade, como se fosse o narrador da história. Nós vamos precisar também, ó, das nossas mãos. Pra que que nós vamos precisar das nossas mãos? Para cuidarmos, né? Dos livros que a gente irá ler. Precisamos também de uma mente curiosa, essa mente que vai servir pra pensar nas ideias do livro. Nós vamos precisar de orelhas pra ouvir o que os outros pensam. Nós vamos precisar do coração pra acrescentar sentimentos à história, né? E nós vamos precisar de livros. E quanto mais livros a gente tiver pra gente realizar essa atividade, melhor. Então, olha só a quantidade de coisas que é preciso da gente pra que a gente realize uma leitura. É preciso que a gente tenha olhos, é preciso que a gente tenha uma boca, que a gente tenha mãos, que a gente tenha uma mente curiosa, que a gente tenha orelhas, que a gente tenha coração, que a gente tenha livros, né? A boca, a fala, muitas vezes a gente não utiliza, né? A gente também pode fazer uma leitura a partir dos olhos, né? Sem falar, né? O que tá escrito, apenas acompanhando ali com os olhos. Porém, quando a gente lê alto, né? Pra que a gente ouça a nossa própria leitura? A gente tem uma compreensão melhor, né? Do que se passa ali, tá? Ler é importante por quê? Pra quê? Ler é importante pra gente conhecer o mundo que nos rodeia. A partir da leitura, a gente pode conhecer todo o mundo, né? Você pode conhecer o mundo sem sair de casa, apenas lendo, né? Nós conhecemos países, ó, que estão extremamente longe, como por exemplo, o Japão, que está lá do outro lado, né? Do mundo, a gente conhece a partir da leitura. Então, a leitura, ela é importante pra que a gente conheça esse mundo. Compreender e ser compreendido pelos outros também, né? A partir da leitura, né? Porque quem lê muito também compreende melhor. E não é somente a compreensão do que está escrito, mas a compreensão também do outro, né? De quem é o outro, de como o outro age, a partir aí da leitura. Abrir nossos horizontes mentais, né? A nossa mente, ela fica mais fértil, a gente consegue aprender mais coisas aí a partir da leitura. Melhora a capacidade de memorização. Aquelas pessoas que têm dificuldade de memorizar as coisas, né? Às vezes estão lendo um texto, estudando um texto ali e não lembra, né? Faz a leitura ali, quando chega no final da leitura, o que foi que eu li? Né? Por quê? Porque são pessoas que leem pouco. Então, aumenta também a capacidade de memorização, né? Aumenta o vocabulário, porque a partir da leitura, a gente conhece novas palavras, né? Essas palavras que vão fazer parte do nosso vocabulário, a partir do momento aí que a gente tem o contato com essas palavras. Então, olha a infinidade de coisas, né? Que a leitura, ela pode trazer aí para a nossa vida. E eu trouxe aqui para vocês algumas dicas para vocês se tornarem um bom leitor. Quais são, Pró? Primeiro, estabeleça o horário do dia e o período da leitura. É importante que a gente realize uma leitura, não somente no dia que a Pró envia um livro, no dia que a Pró envia um texto, no dia que a Pró pede para vocês uma pesquisa. É importante que a gente realize essa leitura todos os dias. É a primeira dica aí para você se tornar um bom leitor. Você estabelecer um horário do dia para que vocês realizem essa leitura. Uma leitura que pode ser de um gibi, que pode ser de um próprio conto de fada, que pode ser de um poema, né? Poesia, que pode ser de uma notícia de jornal, uma matéria de uma revista. A segunda dica é escolher um lugar confortável e longe de distrações. Ninguém vai ler um livro ouvindo música ao mesmo tempo, com a televisão ligada no meio de um monte de criança ali brincando, fazendo barulho, jogando bola, né? A gente precisa escolher um lugar que seja tranquilo, ó, que seja calmo, que vocês consigam focar ali no que você está lendo, certo? Seja livre aí de distrações. A terceira dica é começar com estilos de livros que te agradam. Tem pessoas que não têm o hábito de leitura, que não gostam de ler, e esse não gostar de ler é porque não se criou um hábito. E como é que você passa a se tornar um leitor, né? Lendo, lendo que a gente se torna. E para que a gente aprenda a gostar de ler, é só a gente começar com aqueles estilos de livros que agradam mais a nossa leitura. O Gibi e os contos de fadas são livros que são bastante favoráveis aí para o desenvolvimento aí do bom leitor, para que você se torne um leitor, certo? Os livros de contos são uma boa pedida para quem está começando, como eu disse para vocês. escolha bem a tradução e a edição do livro, sobretudo os clássicos. A gente tem livros aí que estão, são contos, né? De fadas, porém nós temos por idade, tem uma linguagem mais simples, mais resumido, né? Seria para a educação infantil. Nós já temos outros clássicos aí de outras editoras, né? Que já estão mais na linguagem de vocês, que estão no quarto ano, né? São crianças que têm 10 anos, 11 anos, né? Saiba que a leitura, ela é educação e prática. Ninguém nasce leitor. Você se torna leitor. E como é que você vai se tornar um leitor? Eu estou praticando a leitor. Como é que eu vou me tornar uma leitor? Eu vou aprender a gostar de ler se eu não pratico? Então, é preciso que vocês tenham essa prática para que vocês se tornem um leitor. Como dito, ninguém nasce leitor. Você se torna um leitor. E agora eu trouxe aqui para vocês uma história, né? A gente vai acompanhar. Eu narrei aqui uma história para vocês que é Rapunzel, um conto de fada. E depois nós vamos falar sobre ela, certo? Vou colocar aqui para vocês rapidinho o vídeo de Rapunzel. E aí eu quero que vocês vão acompanhando aí a leitura, tá? Do livro. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirce e vou invadir a sua aula para mais um momento. Tudo pra mim. Vamos para a história? Era uma vez uma mulher grávida que externou ao seu marido o desejo de comer beterrabas. O casal morava próximo ao sítio de uma bruxa. Não resistindo à aflição de sua esposa, o marido passou a acolher durante a noite algumas beterrabas na horta da vizinha. Certa vez, foi surpreendido e a bruxa lançou, com a voz rouca, a seguinte maldição. Não se preocupe, meu senhor. Sirva-se à vontade. Só não se esqueça de uma coisa. Quando o seu bebê nascer, o senhor o entregará para mim. Meses depois, o homem foi obrigado a atender à ameaça. A bruxa levou consigo a criança a quem deu o nome de Rapunzel. Ao completar 12 anos, Rapunzel foi trancada pela bruxa no alto de uma torre, sem portas e com uma pequena janela. A prisioneira aprendeu a cantar com os pássaros da floresta, que eram seus únicos amigos. Sempre que a bruxa desejava subir na torre, gritava, Rapunzel, jogue suas tranças. E a bela moça desenrolava seus negros cabelos, que de tão longos tocavam a fina relva. Um belo dia, um príncipe escutou o canto de Rapunzel e ficou admirado com a graciosidade de sua voz. E, encantado, aproximou-se e observou o que a bruxa fazia para subir naquela torre. Depois de algumas horas, aproveitou que a jovem estava sozinha e gritou, Rapunzel, jogue suas tranças! A jovem as desenrolou e os cabelos tocaram os pés do príncipe. Ao se encontrarem, Rapunzel e o príncipe se apaixonaram. Para que Rapunzel fugisse daquela cláudula, o príncipe entregou a ela uma corda. Desconfiada, a bruxa pegou uma tesoura e cortou os cabelos da jovem. Logo em seguida, levou-a embora dali, abandonando-a na floresta. Voltando à torre, a bruxa amarrou as tranças em um gancho para enganar o príncipe. Quando ele se sustentou na janela, a feiticeira lhe disse, — Veio encontrar Rapunzel? — Eu a levei para muito longe. Você nunca mais a encontrará. Nunca mais! Ha, 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 ha! Neste momento, a bruxa derrubou o príncipe que caiu sobre uma moita de espinhos. A queda foi tão violenta que o deixou cego. O jovem se levantou e começou a andar com dificuldade pela floresta, pensando em sua amada. De repente, escutou uma voz familiar. Era o canto de Rapunzel. Abraçaram-se e as lágrimas da jovem se derramaram sobre os olhos do príncipe, devolvendo-lhe a visão. Rapunzel e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. E aí, galerinha! Gostaram da história? Espero que sim! E em breve nós voltaremos para mais um momento. Tchau, tchau e até a próxima! E assim a gente volta, né? A gente vai fazer aí uma análise dessa história que a gente acabou de ouvir. Você sabe qual é o gênero do texto que a gente acabou de ouvir? Qual o gênero textual aí que a gente acabou de ouvir? É um conto de fadas, né? E nós vamos conversar mais sobre esse texto. Quais são os personagens do texto? Quais personagens ali? Inicialmente aparecem os pais, né? De Rapunzel. Nós temos Rapunzel, a bruxa e o príncipe. Esses são os personagens aí desse conto. Quem é que é o personagem principal? Quem é o personagem principal da história aí? Seria quem? Rapunzel. E como é que você descobriu que Rapunzel é o personagem principal? Por quê? Porque geralmente nos contos de fadas, o nome do próprio conto de fada é desse personagem principal. Que é o que aconteceu com Rapunzel? A personagem principal, Rapunzel. Pinóquio. Pinóquio é o personagem principal. Chapeuzinho Vermelho é o personagem principal, né? Da história dela. Nós temos a Branca de Neve e os Sete Anões. São os personagens principais da história, né? Branca de Neve e os Sete Anões. Então, geralmente, o nome do personagem principal será também o nome da história, no caso dos contos de fadas, certo? Qual o clímax aí do texto? O que seria o clímax do texto? O clímax do texto é aquele momento em que a gente fica com mais vontade de ler, né? É o auge ali daquele texto que mais nos motiva a continuar lendo o texto. Em que momento acontece isso? A gente poderia dizer que seria no momento em que ela corta as tranças de Rapunzel, né? E também o momento em que o príncipe, ele acaba se machucando, né? Que é justamente nesse momento que se corta, que ele cai nos espinhos, perdão. E aí ele acaba ferindo os olhos. Esses momentos aí poderiam marcar o clímax do texto. E aparecem personagens fantasiosos no texto? Todo conto de fada vai ter aí um personagem fantasioso, que pode ser uma própria fada, né? O segundo de fada pode ser uma fada, ou pode ser algo que é sobrenatural, que é fantasioso, como, por exemplo, um animal falando, né? A bruxa aí é um personagem fantasioso também, né? Que está presente no texto de Rapunzel. E o texto, ele apresenta o tempo e o espaço. Onde foi que aconteceu aí a história? A história se passa numa torre, né? Que fica ali no meio de uma floresta. E tem um tempo? Tem sim um tempo, só que esse tempo é psicológico, não é um tempo cronológico, né? Até porque a gente utiliza nos contos de fada, era uma vez, certa vez. Então, indica-se um tempo psicológico e não cronológico. O que seria esse tempo cronológico, então? Se eu dissesse em uma segunda-feira, do mês tal, do dia tal, aí nós estaríamos falando de um tempo cronológico. Mas, na história, tem sim um tempo, tem sim um espaço. O espaço é o local onde acontece a história, que seria ali naquela torre, certo? No meio da floresta. E o tempo é o tempo psicológico. E qual o final do texto? Observe só, todo conto de fada, ele vai terminar com um final feliz. Então, geralmente, esses contos vêm com um final. E viveram felizes para sempre. Que foi o que aconteceu aí com a Rapunzel e o Príncipe, né? Outro fato fantasioso que aconteceu aí foi quando Rapunzel, ela chorou, deixou cair as lágrimas nos olhos do Príncipe e ele passou a enxergar. É algo fantasioso também. Coisa que acontece em contos de fada, certo? E aí, para a gente entender melhor o que é um conto de fada, eu vou apresentar para vocês aqui um vídeo sobre o que seria conto de fada. Para que vocês entendam aí quais as características desse gênero textual, certo? Eu vou colocar aqui, rapidinho para vocês, esse vídeo. Que é um vídeo bem curtinho, mas que ele explica aí muito bem o que seria esse conto de fada, né? Quais as características do conto de fada. Vamos assistir? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre contos de fadas. Essas histórias que trazem seres mágicos em meio a castelos e florestas encantadas. Assim como outras histórias trazidas pelos livros, os contos de fadas possuem um início, uma trajetória de acontecimentos e um fim. E de maneira muito particular, os contos de fadas possuem características próprias. Vamos conversar sobre algumas, começando pelos personagens. Nós encontramos personagens humanos, assim como nós que estamos lendo ou ouvindo essas histórias, além de personagens fantásticos, como gigantes fadas, seres dotados de algum poder extraordinário. No meio da trajetória de algum personagem, acontece algum fato extraordinário, algo fora do comum que permite que o universo mágico seja revelado e vivenciado. Geralmente, os contos de fadas terminam em um final feliz, porque os heróis ou as heroínas terminam mais fortes do que eram no começo da história. E nós, então, levamos valores como coragem, persistência, honestidade. Levamos esses valores para as nossas vidas, porque quando ouvimos uma história, também vivemos um pouco daquilo que ouvimos, não é verdade? Vamos agora ouvir uma história que se chama O Mingau Doce. Era uma vez uma menina que morava em um casebre muito pobre junto de sua mãe. Um dia, elas não tinham mais o que comer e sentiram a ameaça da fome. A menina, então, partiu em busca de alimento na floresta. Mas, de forma inesperada, no meio da floresta, ela encontrou uma velha. Essa velha disse que sabia de todos os problemas da menina e sua mãe e queria oferecer um presente. Esse presente era uma panela mágica. Com isso, a menina e sua mãe nunca mais passariam fome. Era somente dizer, panela, cozinhe! Imediatamente, a panela faria um delicioso mingau de milho doce. E bastava dizer, panela, pare! E a panela pararia de cozinhar. Aconteceu exatamente tudo o que a velha disse. Mãe e filha ficaram muito felizes. Até que, um dia, a menina saiu, a mãe resolveu fazer o mingau, mas se esqueceu das palavras que faziam a panela parar. Imediatamente, a panela começou a transbordar, encheu a casa toda e, então, invadiu as ruas do vilarejo. E ninguém mais conseguia andar por lá. Até que a menina voltou e, finalmente, disse, panela, pare! E a panela parou de cozinhar. Dizem que, naqueles dias, quem quisesse andar teria que atravessar caminhos abrindo espaço comendo mingau. Essas e outras histórias foram reunidas pelos irmãos Grimm, que caminharam por toda a Europa ouvindo e reunindo essas histórias em forma de livros. Era uma vez um vilarejo. Totalmente coberto de mingau? Vocês acham que isso é possível? Graças a essas três palavras, era uma vez. O tempo dos contos de fadas é inaugurado um tempo diferente do tempo dos calendários ou dos relógios. Nesse tempo, existem os personagens mágicos. Esses personagens sempre auxiliam o personagem principal. Aqui, na nossa história, encontramos a velhinha, que é um personagem mágico que surge de forma inesperada. Em Cinderela, temos a fada madrinha, que auxilia a Cinderela. E em João e o pé de feijão, temos o velho, que troca os feijões mágicos pela vaca. Também notamos a presença de objetos mágicos. Na história de hoje, temos a panela mágica, que resolveu todos os problemas da menina e sua mãe. Já no conto Cinderela, temos a abóbora, que é um de tantos objetos mágicos. E em João e o pé de feijão, os feijões que crescem atravessando as nuvens. Além disso, acontecem os fatos extraordinários, que permitem a entrada de personagens no universo mágico. Na história de hoje, o fato extraordinário é o transbordamento do mingau sobre todas as ruas do vilarejo. Algo bastante fantástico, não é verdade? Em Cinderela, nós temos como fato extraordinário a transformação dos elementos que permitem Cinderela ir ao baile conforme ela deseja. E em João e o pé de feijão, mais uma vez, o crescimento extraordinário do pé de feijão que atinge o céu, chegando ao castelo do gigante. Lembramos algumas histórias, conhecemos uma nova história, e então nos vemos no próximo encontro com novos temas. Até lá! E assim a gente vai dando continuidade, vocês conheceram aí um pouquinho mais, né, sobre os contos de fadas, os personagens fantásticos aí dos contos de fadas, conheceram também os objetos fantásticos, o que seria isso, né? E a gente vai dar continuidade aqui com os slides. Bora lá! E agora será a sua vez. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um livro de contos de fadas, ou pode ser também um texto de conto em seu livro, né, no seu livro didático, para quem está com o livro didático em casa, ou então vocês também podem pegar aí através da internet, né, e vão ler esse livro, certo? Ou o texto. Lembre-se das dicas que nós demos a vocês lá no início da leitura. Escolha um lugar tranquilo para realizar essa leitura. Tenha bastante atenção, usem seus olhos, usem as suas orelhas, usem as suas mãos, usem a sua boca, a sua mente, para que vocês possam aí realizar essa leitura, certo? E o que vocês podem fazer caso vocês não tenham este material em casa? Se vocês não tiverem acesso à internet, se vocês não tiverem aí o texto em mãos, porque pode ser que alguns professores tenham encaminhado para vocês aí, né, esse texto, se vocês não tiverem o livro, o próprio livro, vocês vão, vocês podem pegar livros, né, didáticos que vocês têm em casa, desse ano ou do ano anterior, e podem estar procurando ali algum conto de fada, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar. E lembrem-se, ler é importante, é essencial, é divertido. Então, vocês devem aproveitar e fazer uma boa leitura. E após vocês realizarem essa leitura, vocês vão pegar lá o percurso pedagógico de vocês, né, que são as atividades, ler direitinho essas atividades, ler a parte lá de orientações, né, que foram dadas aí pelo seu professor, pela sua professora, com muito cuidado, para que vocês possam realizar essa atividade. Pró, eu estou com dúvida, eu não entendi muito bem o que seria um conto de fada. Pró, eu quero entender melhor como é que eu faço para eu me tornar um bom leitor. Então, vocês podem estar acessando essa aula lá no canal do YouTube, que está disponível para vocês. Não só essa aula, mas as outras aulas também. Então, vocês podem entrar lá no canal da Seduc, de Feira de Santana, que todas essas aulas estão disponíveis para vocês, certo? Essa é a aula, número 64, do ano de 2021. Ano Letivo 2021, aula número 64. Então, vocês podem entrar lá no canal Seduc de Feira de Santana, acessar lá a playlist, né, do quarto ano e ir até a aula 64, 64, que vocês irão poder assistir novamente essa aula quantas vezes vocês quiserem para que vocês tenham uma maior compreensão em relação aí ao conteúdo. Então, escolha lá o seu texto, o seu livro, leia esse livro, leia esse texto. Quando vocês estiverem em sala de aula, junto com o seu professor ali, com os seus colegas, vocês podem estar compartilhando o que foi que vocês leram aí durante essa semana que vocês estiveram em casa, certo? Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente vai ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho